Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião, interioridade e espiritualidade. Quem somos nós? No que cremos? No programa de hoje, eu converso com o antropólogo Carlos Rodrigues Brandão. Ele é doutor em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo. Ele realizou uma pesquisa sobre o tema Quem somos nós? Quem somos nós agora? Sobre alguns silêncios e alguns assombros a respeito de territórios e caminhos interiores de fé e de destino. Carlos, seja bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui no Religare. Obrigado. Acompanhe as notícias da nossa programação pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é tvhorizonte.com.br. Pelo canal Religare Conhecimento e Religião no YouTube, você acessa, comenta e compartilha os vídeos das nossas entrevistas. Não deixe de procurar pelos nossos vídeos no YouTube. Carlos, de onde que surgiu esse insight para escrever sobre esse tema? Bom, esse insight é tardio. A interioridade, né? Exato. E ele surgiu, digamos assim, já quase no outorno da minha vida. Eu me formei em psicologia, eu sou antropólogo. E durante o meu tempo de estudante, eu fui, nós chamávamos então, militante da juventude universitária católica. Sou do tempo de dois mineiros, Betinho, Frei Beto. Frei Beto até hoje é um companheiro, um amigo. Então, eu me introduzi nesse mundo, não apenas da religião, eu já venho de uma família religiosa, católica, muito tradicional, mas de uma religião mais ativa, mais presente, participante, desde 61, quando eu ingressei na universidade, na católica do Rio de Janeiro e na juventude universitária católica. Mais adiante, quando já formado e depois de ter trabalhado, inclusive, no movimento de educação de básica, o movimento de educação popular junto a camponeses do mundo rural, eu, após um tempo como psicólogo, me tornei antropólogo. Fiz o meu mestrado, o meu doutorado e depois toda a minha vida em antropologia. E uma das áreas de interesse, uma das áreas mais trabalhadas desde a minha formação foi a questão da cultura popular, que já vinha desde os tempos desse movimento de educação de base. E, a partir daí, então, eu comecei a pesquisar cultura popular com foco em religiões e rituais no meio rural. Entendo. Curioso que eu nasci em Copacabana, no Rio de Janeiro, mas eu sou um homem do campo, do mato, da natureza, do mundo rural, desde sempre, desde estudante. Então, eu comecei pesquisando, digamos, os outros e a religião, principalmente, catolicismo popular de camponeses e de negros. Trabalho com esses dois temas, publiquei livros, fiz pesquisas, minha tese de doutorado. E, já mais velho, já mais eirado, como diz o povo da roça, eu comecei a me fazer uma outra pergunta, inclusive, perguntando também a pessoas amigas, pessoas chegadas a mim, Marcelo Barros, Dom Pedro Casaldálica, Dom Tomás Balduino, Frei Beto, e dizia, nós estamos a vida inteira pensando a religião dos outros e a nossa. Aí que surgiu, então, o interesse de pesquisar a interioridade. E quem somos nós, afinal, nós, pessoas que, inclusive, atravessaram, principalmente a gente da minha geração, todo mundo de transformações, na verdade, sobretudo o que nós chamamos a década dos 60, a década que não acabou. O golpe militar no Brasil, mas, por outro lado, o Vaticano II, conferências episcopais na América Latina muito avançadas, movimento hippie, a Revolução Cultural na França, tudo isso embolado num tempo que nos obrigou, inclusive, muito depressa, sobretudo católicos, militantes, a nos avançarmos, teologia da libertação, comunidades eclesiais de base, tudo isso parece que esperou muito tempo e, de repente, eclodiu, quase que de uma vez, entre os 70 e 80. Você viu que nós pegamos essa questão e colocamos por telespectador, né? Quem somos nós, no que nós queremos. Agora, você, então, que assumiu a tarefa de escrever sobre isso, quais as dificuldades que você encontrou para responder a esta pergunta, sobre quem somos nós, no que nós queremos. Pois é, eu... No caso, você, falando da sua geração, do seu próprio caminho, né? Exato. Eu vou começar, já que nós estamos em Minas, contando dois fatos, que são muito ilustrativos disso, de como essa questão, que às vezes é evitada, ainda não aparece nas manchetes de jornais, nos programas mais importantes, mas que está sempre por debaixo de tudo mais, não é? Afinal, quem somos, de onde viemos, vamos para onde, existe uma vida eterna, existe o quê? Depois da morte, não, nós somos primatas e somos o único ser vivo na Terra que não só vive uma tridimensionalidade, estamos continuamente circulando entre presente, passado e futuro na nossa memória, na nossa mente, nas nossas emoções, mas temos consciência da morte, da nossa finitude. Então, eu teria uma primeira história que é do Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa, quando já era um diplomata e um escritor conhecido, já tinha lançado o Grande Sertão Veredas, ele foi a um encontro de escritores em Barcelona, nos tempos em que o cenário literário era muito dominado por escritores latino-americanos e espanhóis, franceses, comunistas ou até mesmo ligados ao Partido Comunista. E no final do congresso, do encontro, como acontece em todos esses eventos, fez-se um manifesto, manifesto internacional, o Encontro Internacional, e todo mundo assinou, menos em Maranhosa, menos em mineiro, Guimarães Rosa. E que manifesto era esse? Era um manifesto político do momento, sobre questões políticas, e claro que com todo um viés de esquerda, não declaradamente marxista, mas de esquerda, com condenações, inclusive, ao capitalismo. E Guimarães não assinou. Então, foram procurar o Antônio Cândido, inclusive, quem conta essa história é ele, Antônio Cândido, lá na USP, num evento comemorando os 50 anos da publicação do Grande Sertão Veredas. E pensou-se, a princípio, que o Guimarães Rosa não tinha assinado, porque ele era, além de escritor, diplomata. E um diplomata de carreira não pode se declarar, assinar manifestos, assim, como um puro escritor. E pediram ao Antônio Cândido, que não era um amigo íntimo, mas era um conhecido do Guimarães, que fosse ver com ele, porque, afinal, é muito duro ter uma única assinatura faltando. E o Antônio Cândido, com aquele jeitinho dele, o Antônio Cândido é mineiro também, nasceu em Porta de Caldas, no sul de Minas, viveu lá anos. Ele se chegou no Guimarães Rosa e suavemente perguntou por que ele não tinha assinado. E, para surpresa dele, isso ele nos narrando, nesse encontro na USP, o Guimarães Rosa disse, olha, o Antônio, eu não assinei esse documento, porque esse documento é político. E, sendo um documento político, ele deixou de fora a única pergunta que importa. Deus existe. E essa foi a história do Guimarães, que me tocou muito, contado, eu até gravei de viva voz pelo Antônio Cândido. Mas como responder também, não é uma questão como essa? Pois é, pois é. E é impressionante como, justamente, num mundo em que, eu estava falando de marxismo, até preconizado, profetizado por Marx, a religião desapareceria e as espiritualidades e dariam lugares, como, aliás, em Augusto Conte também, as ciências puras, no caso de Marx, o materialismo dialético, o materialismo científico. O que nós vemos hoje, em 2016, em pleno século XXI, é o exato oposto disso. Não só a religião não deixou de existir, como ela se multiplicou em números muito impressionantes, em quantidades, em proporções, inclusive qualitativas, envolvendo todo o mundo, envolvendo todas as classes sociais, todas as extrações culturais. É verdade que, por exemplo, na Europa e mesmo aqui no Brasil, o ateísmo declarado tem aumentado. Mas, na mesma medida em que ele aumenta, por exemplo, o islamismo tem aumentado e se expandido pelo mundo inteiro. Igrejas, não apenas pentecostais e neopentecostais, se multiplicam, inclusive formas diferenciadas de se ser católico hoje. E, na verdade, todas essas religiões, tirando fora aspectos políticos, ideológicos, interesses de grupos econômicos, isso não cabe aqui, todas elas são ainda atrativas e nos mobilizam e nos interessam, desde teólogos profissionais pelo mundo inteiro, até a gente mais simples do povo, grupos indígenas, porque, no fundo, é a religião quem ousa produzir respostas, ainda que não acreditadas por aqueles que não têm fé, a essas questões fundamentais. Quem somos nós? E, quando morrermos, para onde vamos? O que vai ser de nós? Qual é o sentido da vida? Esse mundo, ele vai desaguar, como a gente vê em muitos filmes de fim de mundo, em hecatombes, em guerras terríveis, e a humanidade vai se canibalizar, ou ao contrário, nós vamos, cada vez mais, nos desenvolver, nos espiritualizar, criar, quem sabe, um paraíso aqui na própria Terra. Bem, eu vou deixar uma série de questões que eu tenho aqui para o segundo bloco, mas eu quero já deixar no ar sobre isso. Então, como, a partir da religião, como é que você mesmo procura responder a essas perguntas? Eu estou conversando com o Carlos Rodrigues Brandão, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já para essa conversa sobre interioridade e espiritualidade.